Acha bolacha! Quem é que acha? Eu sou a Angel. E eu sou a Mimi. E essa é a Fretinha. Oi! Nós estamos aqui para contar uma história para você. Nós nos achamos todos dentro de casa, juntinho com a nossa família. Isso é legal. Mas tudo por causa de um vilão que ronda o nosso planeta. E esse vilão se chama Coronavírus. É por isso que você não está indo para a escola. Não, é por isso que você está de férias. Você não está de férias. E a gente estava aqui pensando com os nossos botões e a gente lembrou de uma história. Uma história que aconteceu há muito tempo. Ah, uma história que lenda, sabe o quê? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar. Eu vou mostrar. Lembrou uma arca. Uma arca. Que história é essa, Mimi? Bem, essa história vocês conhecem. Eu tenho quase que certeza. Sabe por quê? Porque essa história está registrada num livro muito antigo. Que quase todos nós temos em casa. É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. É. E quero ver quem de vocês aí do outro lado consegue tentar descobrir... Eu vou conseguir! E... Noé. Ah, o Índio acertou. Ah, o Índio acertou. Então, essa história fala... Essa história fala sobre um homem chamado Noé. Que viveu há algum tempo. Bastante tempo. E ele viveu uma coisa muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje. Quer ver só? Noé teve que construir uma arca. Que eu gosto de chamar de barca. Então, essa arca ele preparou durante um bom tempo. Por quê? Porque essa arca ia servir de lugar, de espaço protegido para ele ficar com a família dele durante um período muito perigoso. Uma imensa e forte chuva estava se aproximando. E as nuvens ficaram muito carregadas. E foi pedido que Noé construísse, então, essa barca, essa arca grande, onde ele teve que ficar com os animais e também com a sua família. Não foram dias fáceis. Isso não se parece com quem a gente está vivendo hoje, né? Por conta do corona, que tem visitado o mundo, né? Vários lugares do mundo, inclusive o nosso país, Brasil. Nós tivemos, então, que aderir à quarentena e ficar hoje em isolamento social. Como deve estar sendo complicado. Mas Noé nos ensina uma lição. Ele foi muito obediente, porque ele sabia que enquanto o perigo estivesse por ali, ele não podia sair com a sua família. E é isso que tem acontecido conosco. Noé ficou lá durante todo aquele tempo. Foram vários dias. Mas ele suportou. Ele exercitou a paciência, a tolerância. Aprendeu a conviver em família. E olha só, o tempo passou. E sabe o que aconteceu? O sol voltou a brilhar. Nossa vida! E quando o sol voltou a brilhar, chegou a época de Noé deixar aquele momento, aquele espaço que durante um bom tempo serviu de lugar protegido para ele. E agora Noé, toda a sua família e os animais puderam sair. E agora então, viver da melhor forma possível e aproveitar aquele momento maravilhoso que estava voltando. Que era a vida normal. Então não se preocupe crianças. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, tem tempo para acabar. E logo vai passar. Não vai durar para sempre. E quando esse momento chegar, que nós estejamos preparados para viver da melhor maneira possível. Então nesse momento, curta a sua família, curta a sua casa, curta seus bichos. Aproveita para brincar. Aproveita para compartilhar. Para fazer comida junto. Para trabalhar junto. Porque logo, logo vai acabar. E nossa rotina vai voltar ao normal. E que possamos lembrar de agradecer a Deus por ter cuidado da gente todo esse tempo. Assim como Noé foi protegido por ele também. Tá bom? A gente volta com outra história. Mas neste momento, nos despedimos de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E lembre-se, a sua casa é a sua arca. Arca. E hoje é o melhor lugar para você ficar. Um beijo. Tchau. Beijo.